Agora, primeiro a gente tem que explicar de que o autismo não é uma questão de classe social, né? Não, de forma alguma. Porque, por exemplo, tipo assim, ah, tu viu o filho da fulana e tal, ele é doidinho, ele é não sei o que. Aí quando se trata de um doutor, as pessoas não fazem a mesma referência. Ou seja, essa doença não está escolhendo classe social, né? O autismo, ele é, assim, a grande maioria de origem genética. Isso está comprovado. Hoje, atualmente, existem mais de mil genes catalogados que causam o autismo. É de origem genética. Dentro, são 81% dos casos atuais de autismo são de origem genética. Herredor de pai, herredor de mãe, avô, tio, se você buscar na família, você vai encontrar. Muitas vezes não se manifesta, o gene salta em gerações, foi o que aconteceu na minha família. Eu tenho genes, mas eu sou portador de alguns genes, mas eu não desenvolvi. Eu fiz o sequenciamento genético, meu e da minha filha, pelo fato da minha família já ter um histórico genético. As outras causas, os outros 18%, mais ou menos, é relacionado a acidentes, a infecções durante a gestação. É muito importante falar isso, Vaz, porque na literatura, quando você vai ler, fala que são de origem, esses 18%, mais ou menos, é de origem ambiental, de causa ambiental. Você pensa que é do ambiente, não. É do ambiente introuterino. Uma mãe que teve uma infecção, que a levou a ser internada, tratada com medicação pesada, ela tem a probabilidade, a possibilidade maior de apresentar uma criança com transtorno do espectro do autismo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.